Pai do Senhor Jesus, meus amados Pastor Roma Martins falando aqui Nós estamos indo Nós estamos no rio Tucupi Aqui na ilha do Marajó Como você pode ver Já está chegando a noite Já está escurecendo Nós estamos indo para uma congregação Jardim de Sião, aqui do campo da Assembleia de Deus Da Vila Bom Jardim, na região de Breves Aqui no estado do Pará Você pode observar Já está chegando a noite, irmãos E nós estamos indo Estamos aqui na voadeira Eu, Pastor Roma Cantor Constanço Alves E o irmão, que é um dos dirigentes Lá da congregação que está pilotando a voadeira Cantor Constanço Glória a Deus Pastor Roma Deus abençoe Ore pela nossa vida Interceda pelo nosso ministério Nós estamos fazendo a obra do Senhor Aqui na ilha de Marajó Tá, irmão? Aqui é tudo através da água Muitas embarcações As famílias moram assim Muitas casas isoladas E muitas famílias que precisam ser alcançadas pelo Evangelho Que Deus toque no seu coração Você ter lugar ao Espírito Santo Para Deus se levantar Para que o Senhor possa te enviar também Para você fazer a obra missionária É isso aí Vou filmar aqui um pouco Para você ver a paisagem do rio Da floresta Que está intercedendo pela nossa vida Que Deus abençoe a todos Fica na paz do Senhor Olha aí Serraria Algumas famílias ali Tá É isso aí, irmãos Isso é É a ilha do Marajó Você tem que ter a chamada Missionária na sua vida Para você Viajar Como nós estamos viajando E alcançar as famílias Olha lá Família Que Deus abençoe a todos, tá Aqui cada um tem que ter sua voadeira Ou sua rapeta Seu motorzinho, viu E aqui não tem estrada não Não tem carro Não tem estrada A estrada aqui é por água Pelos rios E é muito rio Olha lá uma congregação ali Está sendo construída ali Deus abençoe a todos Fica na paz do Senhor